Fala galerinha! Estamos de volta com mais um Olha a Galerinha! E hoje estou aqui eu, Jonathan, o Edilson, o Vini e a Bruna. A brincadeira de hoje é basicamente adivinhar o filme através de emojis. Então a gente vai ter os papeizinhos aqui que estão recortados. Vocês vão ver aí na tela também. A gente vai puxar lá, vai ver alguns emojis que essa sequência vai determinar um filme clássico. Então assim, provavelmente todo mundo vai acertar. O que é clássico pra você? O Jurassic Park. É, o Jurassic Park, por exemplo, é um filme clássico. Mas tem um dinossauro aqui. É, eu ia falar, tem um dinossauro. Talvez. Que esse já seja um. Mas eu acho que não. Mas eu tenho que dizer que sim pra dar uma energia legal. Aí, no final de tudo, eu tenho a minha opinião de quem vai ganhar. Porque a gente tem um cara aqui que ele é fera nessas questões de cinema, de novela. Você põe a pressão, tá? Mas assim, se ele perder, eu acho que não vai acontecer. Eu tenho outra opinião de quem vai perder. Quem... Quem perder vai ter que dar uma bela mordida nessa cebola aqui que a gente vai mostrar pra vocês aí. Vai ter que engolir. E vai ter que engolir. Se não é o resto. Busca o balde. Busca o balde que eu vou aguentar. Mas não sei se é você que vai perder. Engolir é forte pra caramba, tá? É psicológico. Não tem que engolir e não morre tanto, né? Vamos lá? Então, vamos fazer o seguinte. Vamos tirar um zero e um, pra saber quem é que vai começar sorteando. Zero e um. Mas vocês dois... Puta que salve! Já comendo não, mas eu vou perder. Mas tá perdendo. Um ponto negativo pra cada um. Já tá perdendo, Tiago. Vai, como é que se não dá mesmo? Não, isso aí é um. Isso aí é um. Vai, você vai pular zero. Mas zero é um, não dois. Tá, mas ficou diferente no mesmo de... Ei, eu perdi que ganha. Claro que zero é um ou um. Vai, você não. Já perdeu. Você perdeu. Vai. Adilson perdeu. Não, não perdia. Zero e um. Zero e um. É, Adilson. Viu, Adilson? Viu, Adilson? Viu, Adilson? Viu, Adilson? Viu, Adilson? Adilson? Eu não entendi. Vamos lá, Adilson. Você pode puxar o primeiro. Ai, eu tô nervoso. Fala pra gente qual é o número. Calma! É o número vinte. Essa eu já sei. Três, seis, nove. Mas tem um. Três, seis, nove, dez anos. Vai tá ali, ó. Um cantinho embaixo. Algum lugar que vai ter o que ele tá vendo também. Acho que é onze homens e um segredo. Não, não. Doze homens. Doze homens e outro segredo. Doze homens e outro segredo. Ah, então tá. Esse aqui é um segredo só. Não, pode pro Edilson em algum lugar. Vai tá marcando a pontuação aqui também. Vini, sua vez. Esse aqui você joga pra um lugar. Ai, que nervoso! Doze. Doze. Deixa eu só ver aqui, filho. Titanica e costa. Hummm. Titanica e costa. Não. Vai, Vini. Caraca, esse é muito difícil. Vocês acham que é o que? Vocês tão vendo aqui embaixo, ó. É. Pra vocês tá um pouquinho mais fácil. Ah, eu vou falar que é o titanique. Acertou. Tá indo. Não, não. Passa aí a responsabilidade pra ele. Agora é a Bruna. Agora é a Bruna. Agora é a Bruna. Agora é a Bruna. Pra sua sorte são maiores rodadas, Bruna. Se gostarão. A gente tem vinte vezes. A gente tem vinte vezes. Acho que ser elevada já pode conhecer boa, tá legal? É, eu acho. Número quatro. Quatro? O E.T. é de olhos fechados. E.T. e Nádia. Ah, é? Vamos falar com a sua? Não, você pode falar. Qual é a sua? Ela não sabe. Ela não sabe. Ela não sabe. Não. Esse aqui é Midem Homem de Preto. Ah, bagaçada. Que merda é essa? Midem Homem de Preto. E você, tá onde? Já comecei bola agora? Não. Você não assistiu o filme? Não. Você já comecei bola? Não. Ainda não. Vai disso. Segunda rodada. Um a um a zero. Não. Olha isso. No gabarito é o número. Número três. É um a um. Um a um e um a uma. É um a um e um a um e um a um. Ah, eu tô nervosa. Eu acho que a Abraão vai comer cebola. Comecei não. Eu não quero com esse bola. E por isso? 15. Isso aqui é difícil. Ah, é difícil. Tem um garfo, uma faca e um coração. Garfo, faca, um coração. Garfo, faca, um coração. Vai! Eu sei, eu sei, eu sei! Ele não! Eu sei! Pô, você sabe mesmo! Antes de você confirmar, eu sei, Córdo! Fala! Vou deixar você confirmar! Errou! Vai! Acertou! Só que no contaponto perdi isso! Então, dois, um, zero! Só a chance de empatar é com o ministro! Erra, 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 erra! Qual o número? Número seis! Seis! Deixa eu dar uma conferida! Ah, esse aqui é tranquilo também! Meu Deus do céu! Número seis! Ô, Grito! Não! É pânico! Caramba, velho! Ah, não! Eu não tinha que dar uma delicade, não! Eu acho que vai ter que comer um cão! É a última rodada! É a última rodada! É a última rodada! Não, a gente tem vinte papeizinhos! Não, mas não precisa ir para! Não! A gente tá a chance da bunda de passar! Já chegando nos vinte minutos! Nossa! Número um! O meu ministro vai disparar! Ai! Número um! É o que tem, gente! É a câmera! Como é a câmera do mundo! Aêêêê! Do Steve Spielberg! Isso aí! Três, a um, a zero! Erra, 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 erra! Qual o número? Erra que eu tô pé! Quatro mulheres jeans em avião! Erra que eu tô pé! Erra que eu tô pé! Erra que eu tô pé! Quatro mulheres jeans em avião! Um avião! Cara! Quatro mulheres jeans em avião! Não dá a certeza pra ele! Quatro mulheres em um jean viajante falou até a última palavra Ah Pouco dinheiro Se eu não me engano tinha até um problema Ah, você não tá dando dica pra mim? Ela não sabe. Não é o Riquinho. Riquinho não, não é Riquinho. É quem quer ser um milionário. Isso é filme? É, era o quadro do Luciano. Mas... Eu tô quase 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 mesmo. Eu acho que ele tá com três, ele tá com uma e a Banda tá com três. Meu Deus, você não errou nenhuma já com a cebola. Não, cara. Talvez você goste. Número sete. Eu não preciso nem olhar. Ah, não. Um monte de macaquinho. Muito bem. Quatro pontos. 16. Pego umas também, que pelo amor de Deus. Tempestade. Olha que isso é difícil. Onálfago. Acertou. Disparei. Quatro a dois a zero. Se beber não caso. 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 Ai, eu não sei, gente. Quatro a dois a um. É a última rodada agora? Eu acho que não. Ontem não. Bora Deus. Eu quero chegar e me concentrar. Eu só pensei se eu não tenho chance ainda. Eu não sei. Quanto jogo. Quanto jogo. Quanto jogo. Quanto jogo. Eu não faço. Eu não faço. Eu sei. Eu sei. É o nome do cara. Vai. Rápido. Bora. É aquele, pô. Sei lá. Começa velhinho. Termina um filme novo. É esse. Tem certeza? É. Vai. Mas qual o nome do filme? É o nome do cara. Vai. É o segredo de alguém. Vai Vinicius. Eu não vou lembrar. O curioso caso de Benjamin. Benjamin. Ah. Eu sabia. O hospital está com dois pontos ainda. A sua chance de empatar é agora. Aí é. Depois só vai ter mais uma rodada. E talvez mais um só pode se empatar. Não é. Não precisa de empate não. Vocês vão perceber hoje. Empatar. Onze? Não. Esse aí é tranquilo. Eu tirei empatado. Caramba. É. Não sabe. Vai Vinicius. Não sabe. Vai. Cinco. Quatro. Não. Fantasma da ópera. Fantasma da ópera. Lá, lá, lá. Última rodada. É a chance da Bruna empatar. Se o mesmo acertar também já acabou. Merda. Pô. Eles já ganhou assim na verdade. Só está deixando ele ir pra poder ele terminar de massacrar vocês. Só pra mim errar. Ah. Esse aí você não vai acertar não. Esse aí você não vai acertar não. Não vai acertar. É. Eu sei. Não sabe. A forma fica num barquinho com o... Tigre. Um leão. Um tigre. Ah, talvez é um leão. Não deveria ter falado. Não deveria ter falado. Não deveria ter falado. Ah. O segmento de pi. Não é isso? Não. Mais parecido. As aventuras de pi. Mas é um tempo que eu vou cantar. Se você acertar agora você não põe a cebola com certeza. Ah. Ah. É. É o do mesmo. É o dois. É o dois. Acertou. Ah. Ah. Eu não põe a cebola com a cebola com a cebola. Ah. Não queria fazer isso não. Ah. Você pode manter com casca também se você achar mais legal. Ah. Eu acho que não. Eu acho que com casca pode ser. Tem alguma bactéria que você vai te matar. Então você vai descascar. Porque. Ah. Isso melhor que todo mundo botar a mão dela no supermercado. É. Isso aí. E ninguém se infectou. Então deixa eu entrar essa casca aqui. Eu tiro essa aqui. Não. Que vai ser menos pior. Você vai morrer. Ou não. E tem que engolir. Casca de cebola faz bem. Mas tem que engolir, tá? Onde você viu casca de cebola faz bem? Eu não quero. Eu não quero. Se você for uma planta é legal. Certo. Se você for uma planta é legal. Você vai passar mal com essa casca. Essa casca vai guardando a sua cabeça. Vai morrer. Mas eu não vou por isso não. Você vai ter que... Não. Não tem balde aqui não. Lembra disso. É. Pega em balde. Gente. Eu acho que a gente tinha que brincar tanto. Não. A gente já fez o teste. O pessoal de casa gosta quando a gente se ferra. Você perdeu. Ah. Ela tá chorando eu. Ai, gente. Que passada. Ai, eu não quero ver cajão não. Ai, gente. Por que que eu preciso viver com essas coisas? Aqui, ó. Ai, dá uma mordida. Ah. Não. Não. Mordida boa. Mordida boa. Vai lá perto da câmera. Vai lá perto da câmera. Dá uma mordida boa. Lá. Pode tacar. Ai, tá bom. Pode ir mais. Mordida boa. É. Ó, fez crack. Pode, pode. Crack. Olha que gostoso. Ó. Rápido, você vai morrer. Não segura na boca não. Que idiota. Vai. 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 Gostou? Gostou? É, ó. Encerra o vídeo. Encerra o vídeo. Ela vai vomitar. Ela vai vomitar. Uh. Ela vai vomitar. Não vai vomitar não. Engoliu? Se você não vomitar, ela vomitou. Olha, parece que ela engoliu. Vamos ver. Então, assim. Auto controle, hein, Bruno? Eu espero que o sacrifício da Burna tenha valido a pena pra vocês. Eu espero que tenha divertido. Então, faz o seguinte. Se divertiu, já se inscreve aqui no canal. Deixa o seu like. Claro, amor. E segue a gente também nas nossas redes sociais. No nosso Instagram. Beleza? Semana que vem estamos de volta com mais um. Fala, Bruno. Fala, Bruno. Fala, Bruno. Fala, Bruno.